Esse sido foi sendo formado. Então, a nossa grade de análise, ela vai, estruturação, agentes e como ele está hoje atualmente, ou seja, no que que essa confluência de história e de normativa, que muitas vezes ela é muito superficial, ela não chega a ver exatamente de como essa normativa se reflete na vida real, como é que ela está acontecendo. Então, em Madureira, o que a gente vê? A gente vê ainda construções, isso é parte do levantamento que a gente foi fazendo. Então, a gente tem um mosaico de quadros que a gente definiu e está levantando lote a lote a ocupação hoje desses lotes. Então, o que a gente vê é essa diversificação de tipologias. No subúrbio, em Madureira, a gente ainda vê a força muito grande desses caminhos antigos que estruturaram essa legislação, que também são reforçados por uma própria normativa que permite que tenha comércio e habitação. E aí, no final, a gente vê também que nas ruas secundárias tem pouco comércio que a gente desconfia que é devido à própria normativa que impede que tenha comércio ali. Então, em geral, essas ruas principais, esses caminhos principais, são definidos como centro de bairro e essas ruas secundárias são definidas como residencial. E o que a gente vê ainda são alguns lotes maiores. No caso de Madureira, a gente vê... Eu não sei se eu posso contar aqui. No caso aqui, a gente ainda tem alguns... Esse traçado que é muito irregular aqui, e a gente ainda tem alguns lotes maiores que foram fruto do próprio traçado do trem aqui, que aqui tinha um abatedor, um Madureira, e aqui um trem de uma fazenda de abate de animais. Então, a gente ainda tem alguns lotes nessas áreas centrais. A gente ainda tem alguns lotes nessas áreas centrais grandes, que não são muitos, são poucos, e que estão aí de estoque e esperando a renovação, muito carreados aqui pelo Transcarioca que passa aqui do lado. A principal área comercial, que é essa aqui, a gente tem um parcelamento muito pequenininho e dominado pelo uso comercial. Então, inclusive, de galerias. De um ou dois pavimentos. De máximo um ou dois pavimentos, e galerias que transpassam esse tecido aqui todo entre si. Então, você entra de um lado da rua e sai do outro. Então, essa é a riqueza que a gente vê hoje, e essa diversidade num espaço tão pequeno, a partir dessa centralidade que é conformada com a própria estação, que está exatamente aqui. Bom, aí o segundo caso estudado é com o Cabana, que também surge, a gente seguindo também a ideia do Mão de Sabeu, de mostrar como é que foi a expansão da cidade, surge com o bonde, o traçado do bonde, que vai alcançar o bairro na abertura do túnel novo, do túnel de cultura velho, em 1992, e posteriormente é melhorado esse acesso com o túnel novo na Sabeu 4, com a ampliação depois de 49. Quer dizer, é diferente de Madureira, quer dizer, é um bairro planejado, pensado nesse mesmo início, não é uma área desocupada, acho que, bom, esse é um aréreo, deixa a gente passar para... É uma área desocupada, aquela imagem lá em cima mostra bem o areal que era, e que vai sendo, aos poucos, mesmo antes da abertura, vai sendo, desde 1970, já surgem ideias de loteamentos ligadas à ideia da cidade balneário. Então, em 1970, aparece alguns marcos já, em 1990, alguns projetos desse arroamento, que vai sendo realizado aos poucos, mas, especialmente, quando é aberto o túnel. Então, está ligado a uma ideia de partilho de loteamento para as zelites, como o balneário, posteriormente ligado a turismo, e também essa ideia da mobilidade, esse termo que a gente tem o transporte, hoje em dia, se é o marido de mobilidade, para falar melhor, que é a possibilidade de acesso a um bairro que até então é inacessível. E essa ideia da quadrícula, que vai surgindo, e da beira-mar, também dentro do imaginário carioca, de uma cidade a beira-mar, com todas as possibilidades dessa questão, principalmente após a inauguração, a construção do Pocacabana Palace, em 1923, e isso gera um novo paradigma da cidade, com relação a esse ideia do turismo e da imagem da cidade mesmo. Então, Pocacabana tem essa presença forte na questão, tanto do loteamento, que foi feito, eu não esqueci de falar, com empresas particulares, com as construções civis, e também algumas cruz abertas pelo poder público. E, posteriormente, nos anos 30, surge como uma questão da verticalização, que é forte, lógico, já não foi o primeiro bairro a ser verticalizado, mas logo ele começa a se verticalizar, depois dessa área, em torno da Praça do Lido, e a questão das construtoras, também vendendo essa ideia da cidade vertical, dos apartamentos, etc., com um avançamento, que isso tem a ver com muito com a nossa pesquisa, a questão das quadras, de frente de Madureira, as quadras não são, os terreiros não são finos e compridos, mas são fins bem mais curtos, porque você tem quadras muito menores, esse loteamento, essa divisão em ruas, com quadras no máximo, chegam a 100 metros, então você tem lotes muito menores, que vai gerar outro tipo de ocupação, muito mais interessante, depois de especulação, e uma coisa interessante vai surgir, é a questão das esquinas, que são um elemento importante nessa configuração. E os edifícios, também os blocos, a questão da verticalização, de lançamento, que eu falei, os terres muito voltados ao comércio, principalmente formando os grandes eixos viários, que com a expansão da cidade, para a Ipanema e para os Leblon, as grandes avenidas, paralelas ao mar, vão surgir como grandes eixos de centralidade, de comércio, e a gente falar também que essa quadrícula não é uma quadrícula totalmente perpendicular, e sim a quadrícula adequada ao formato, bem brasileiro, isso é do quadrícula, se adequando ao formato geográfico. Eu acho que um comentário, essa conversa da gente com a SMU, Copacabana não estava nessa primeira demanda da SMU, e a gente resolveu inserir Copacabana como uma questão exemplar, porque é um bairro que tem uma densidade altíssima, com homogeneidade para o espaço público, ela é exatamente o inverso, digamos assim, de Madureira, ela tem uma grande homogeneidade externa, mas uma diversidade enorme nesses miolos de quadro, e com a densidade muito alta. Copacabana hoje, ela é usada, muita gente que fala, em cidades sustentáveis, etc., como um paradigma de ótima proporção na qualidade habitante por hectare, e todo o ambiente urbano que você tem e oferece. Então, a gente inseriu Copacabana um pouco para pautar um tecido que já é mais consolidado, que tem pouca possibilidade, digamos assim, de uma renovação, como tem ainda a Madureira, como tem o Recreio, que é o último caso que a gente vai estudar, mas um pouco para pontuar essa questão. o terceiro aéreo, que é o Recreio, mas basicamente, a gente trabalha com uma área de recícola do Recreio, que é a Grada Finch, que fica naquela área mais central, ali, aquelas quadras, foi? Acabou o tempo? A gente está... Rapidamente... Bom, é só porque aqui, rapidamente, dá para entender a localização, no fundo, essa ocupação do Recreio não começa, obviamente, com o plano da Barra, mas sim muito antes, com a questão do acesso, de certa forma, pela zona norte, nos caminhos carroçáveis, e não pela zona sul, se chegava o Recreio para o Despejado Pontal, que vai dar o Recreio, e que a ocupação inicial nos anos 20, porque um banco compra aquele território, o Finch é o dono, e por isso se chama Finch, e ele compra, e começa a trazer paulistas, esses paulistas aqui, gostavam muito de lá, não à toa é Recreio dos Bandeirantes, porque era o que os paulistas virem se banhar, de certa forma, uma ideia semelhante à de rocabano, no sentido da cidade de balneário, também da questão da... Isso na realidade não é, isso é, obviamente, de Lucamar, enfim, isso já deu certo, mas só para ter uma ideia da ocupação desse território, aqui sim, ali do lado, as fotos são dos anos 70, no início do da Barra, mas é a foto mais antiga que eu tinha, é uma das minhas ocupações já, tanto que vocês veem que demorou muito para realmente se estabelecer o bairro, é um bairro bastante longínquo, difícil acesso, só depois de construção das estradas, a ocupação da barra que ele vai realmente se estabelecer. Mas em termos de porfologia, tem essa questão da quadrícula muito regular, a vontade de cocavando as quadras não são pequenas, mas são estreitas e compridas, entre os 200 e poucos metros, por 70, se não me engano, e essa ocupação vai demorar muito a acontecer, mas ao mesmo tempo gera uma ocupação muito uniforme, porque a vontade de cocavando é um bairro que, durante a dificuldade de acesso e tal, ele vai ser um bairro de expansão, após a barra, principalmente com casas, mas posteriormente com prédios, e os lados são maiores, as frentes são maiores e muitas vezes relembradas. Então os lados e centro-terreno acaba sendo uma tipologia muito utilizada e o baixo número de pavimentos, dois pavimentos, três, gera essas quadras e condomínios também dentro de um modelo muito mais contemporâneo de ocupação da cidade. Então, de certa forma, é um terceiro exemplo que, desculpe, me ligar essa ideia do mar, do atrativo, da valorização das áreas tritorâneas, com cabana e recreio, em contraponto com a dureira, que vai ter uma... é muito tempo, né? Para concluir... Eu acho que... Para concluir, falando um pouquinho mais do recreio, embora sejam lotes maiores, é onde há mais pedidos de rememoramento de lotes. E há também um estoque enorme de imóveis construídos e lotes vazios ainda. Mesmo construídos, mas para venda. Então, ainda é um bairro que ainda está se fazendo porque tem muito lote vazio. Então, daí também, eu acho que esse pedido da SMU que a gente se voltasse para estudar o recreio. Então, assim, como comentários finais, como eu disse, isso aí é o início de uma grelha de pesquisa, ou seja, que o Rio de Janeiro, ao longo da sua formação, se configurou em vários espaços com muita heterogeneidade, decorrente dessas dinâmicas diferenciadas, na estruturação desse tecido urbano. Há uma variação expressiva no processo que se reflete no resultado de expressão de porções territoriais distintas, só que a gente viu norte, oeste e sul, como esses tecidos variam entre si em proporção e em densidade, e hoje consolidadas nessa maria urbana em diversos momentos da história. E é possível verificar recreio, Copacabana e Madureira, que são marias bem diferentes e direcionados também a estados distintos da população carioca. E, enfim, a gente sempre quando a gente faz uma pesquisa, para que está fazendo essa pesquisa? Então, eu volto à minha questão inicial, que a gente conhece pouco esses tecidos, a normativa que é feita sobre esses tecidos, ela é muito generalista, a gente sabe também que a Providura do Rio de Janeiro não tem condições de fiscalizar e acompanhar todo o desenvolvimento dessas normativas. Então, o interesse nosso inicial, principal, é, sobretudo, conhecer esses tecidos de forma aprofundada, não só como eles foram normatizados, mas como ele é e como ele está sendo ocupado hoje realmente. Para uma visão de futuro, visando gerar insumos para uma reavaliação, se possível, de questões mais sustentáveis da própria normativa de política e controle urbano em cima dessas áreas que muitas vezes não são o maior objeto de estudo da cidade do Rio de Janeiro. A gente hoje tem um território enorme, muitas vezes a gente fica estudando sempre as mesmas áreas e as áreas mais centrais, estudando muito pouco essas áreas que estão mais distantes, digamos assim, do núcleo central urbano ou da cidade do Rio de Janeiro. Então, é isso. Obrigada. Aplausos 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 Aplausos